Tem um homem aí nos teus contatos, mulher, que você precisa se resolver com ele, e rápido. Você precisa se decidir com ele. Se você clicar aqui agora nesse WhatsApp, eu vou te mostrar quem que é esse homem. Faz o seguinte, clica aqui agora, nesses três pontinhos, nessa setinha. Vai aparecer a fotinha do Zap. Quando você clicar aí na fotinha do Zap, ele vai estar entre os dez primeiros contatos que aparecem. É um homem que você conhece, sabe quem ele é. Já conversou com ele e tem pendência. Na realidade, tem sentimento. Só que tem uma pendência. Quando você entrou na revelação, eu vi uma muralha. E essa muralha estava escrito sentimental. E o Senhor me dizia que o inimigo está tentando destruir tua vida sentimental. Só que me escuta com atenção, porque eu vim ser profeta. E a Bíblia diz em 2 Cronicas 20, 20, parte B, na tradução NVI. Nova versão internacional. Ouça os meus profetas e tereis vitória. Escuta o que Deus, na boca do profeta, está dizendo. É tempo de se acertar com ele. Profeta, mas não deixa... Escuta, não deixa esse sentimento ruim destruir o que Deus tem. Não termina esse relacionamento, diz o Senhor. Você já vai me seguir aqui agora que você vai vir dar o teu testemunho. Você vai colocar o teu nome aqui e o nome dele, que nós vamos estar orando por vocês, pedindo a manifestação de Deus sobre vocês. E vai dar um coraçãozinho para fortalecer esse perfil e essa página. Porque tem pessoa que está esperando. Está pronta e esperando vocês acabarem para investir, para dar o bote. Serpente, serpente venenosa. Mas o Senhor manda eu te dizer que ele está entrando com um tempo de restauração. Ele está entrando com um tempo de acerto. Sabe quando você acerta, quando você conecta algo e dá certo? É isso que Deus me mostra. Deus me mostra um tempo assertivo na tua vida a partir do momento que você começar a ouvir o que Deus te fala. E quem estava esperando para caçoar, para zombar da tua vida, zombar do teu fracasso, vai ver Deus agindo a teu favor. Vai ver Deus glorificando o nome dele sobre a tua vida e sobre a tua casa. Então tem um rapaz aí nos teus contatos, que você vai falar com ele. Vai se acertar com ele. Vai decidir colocar os pontos nos is, os pingos nos is. Para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Eu vou estar orando por vocês. E tenha esse vídeo guardado no teu coração, pai. Rendo louvor, adoração. Estou orando pela vida dessa ovelha, determinando a bênção, o milagre, a proteção, a cura. E a restauração. Que em tudo, a tua filha e o teu servo venham ser abençoados. E que todo olho gordo e inveja caia por terra. Em nome de Jesus. Amém.